A panfletagem reuniu integrantes da Associação de Surdos de Caxias, profissionais da educação, intérpretes de libras e acadêmicos de serviço social da FACEMA. Uma comemoração aos 15 anos da Lei de nº 10.436, a Lei de Libras, implementada em 24 de abril de 2000. Ela trouxe ao surdo a inclusão nas escolas regulares, direito à saúde, direito à disciplina libras. A libras hoje é a comunicação primordial do surdo, é a língua mãe do surdo. Antônio César é presidente da Associação da Categoria em Caxias e Surdo. Fala em libras sobre as conquistas através da lei. Hoje a Lei de Libras melhorou mais a comunicação da comunidade surda e também a nossa vida, a vida do surdo. A Lei de Libras representa um importante avanço para a comunidade surda brasileira, não só pelo reconhecimento da Lei Brasileira de Sinais como língua oficial do país, mas como início da luta por direitos. Entre os principais deles, aumento de vagas de trabalho para surdos, cursos de libras e educação inclusiva. Se não houver essa língua, esse intérprete, esse profissional dentro da sala de aula, isso dificulta o surdo, a questão da aprendizagem, a questão do acesso mesmo à interação, tanto com o professor, como o aluno. Direitos que as famílias dos surdos agradecem. Com essa regulamentação e com a ajuda desse intérprete, ficou muito bom, ficou muito mais fácil. Inclusive a minha sobrinha aqui, ela já terminou até o ensino médio, ela já concluiu. E agora a gente está avançando para a nova etapa, que é a universidade. A panfletagem mobilizou os condutores que passavam pelo trecho. A sociedade hoje, ela necessita muito de conhecimentos e se torna benéfico para a sociedade em si.